Música Eu teria que usar aí algum tempo para explicar para vocês a ideia do mito, para que o mito não fique um pouco descontextualizado, um pouco fora de espaço. Para poder ganhar esse tempo e fazer isso de uma maneira mais visual e mais rápida, eu trouxe para vocês um pequeno vídeo, são cinco minutos apenas. Não é um vídeo produzido por nós, mas um vídeo que está em domínio público no YouTube, bastante interessante, de um pequeno grupo de jovens que fez uma filmagem explicando a ideia de Tolkien, o tratamento do mito do herói. É bastante pertinente, bem interessante para a gente entender o que a gente vai ver dentro da mitologia escandinava. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar, ele está legendado, o áudio está em inglês, mas está legendado, eu espero que vocês gostem. Então vamos assistir esses cinco minutinhos de vídeo, e depois vamos começar a falar da mitologia escandinava propriamente dita, está certo? Bom vídeo para vocês. O que o Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo não tem uma nova ideia de que todos os homens de anciãos da herói. O que se eu disse que todos os homens da herói eram da mesma herói? Você acredita que? O que foi? E trabalha com a história de a herói da herói do mundo. E publicou um livro sobre a herói de uma herói da herói da herói da herói, retendo vários stories de uma herói de dozes e explicando como cada uma representante a monomyth, ou a herói da 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 herói. A journey begins and ends in the hero's ordinary world. But the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo. That's where we start. 1 o'clock. Call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock. Assistance. The hero needs some help. Probably from someone older, wiser. 3 o'clock. Departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock. Trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock. Approach. It's time to face the biggest ordeal. The hero's worst fear. 6 o'clock. Crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies. Only to be reborn. 7 o'clock. Treasure. Treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock. Result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero? Or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock. Return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock. New life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock. Resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock. Status quo. But upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely. But let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery. How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Hey, Mitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then do it all over again. O mito não trata de um personagem, de uma história X, de um tempo Y. O mito fala do homem. Eu levaria um tempo muito grande para explicar essa ideia aqui, porque não teria muito sentido fazermos dentro de uma escola de filosofia historinhas escandinavas. É evidente que as histórias escandinavas são muito bonitas, muito interessantes. Mas nós fazemos porque elas são nossa história. Todo mito é a história da humanidade. Encarnado em determinada encruzilhada espaço-tempo, mas na verdade tratando de um elemento atemporal. Então basicamente, o que nós vamos falar é de uma civilização que tem um conjunto mítico riquíssimo. Nós podemos comparar a mitologia escandinava, a mitologia greco-romana, pela extensão, vocês vão ver, eu peguei uma pequena porção. E hoje foi uma seleção fora do comum para fazer isso, porque uma pequeníssima porção deu 54 slides. Ou seja, uma seleção dificílima de fazer, uma mitologia muito rica, e toda ela falando de uma mesma coisa que fala grega, que fala romana, que fala indiana. O homem saindo da sua zona de conforto, o homem confrontando provas, o homem superando essas provas, renascendo apto para superar essas provas, voltando ao seu mundo comum, e sabendo enfrentar as dificuldades no outro patamar de consciência. Para quem já assistiu, a palestra que eu costumo fazer sobre os contos de fada, é mais ou menos a mesma ideia nos contos de fada. Se vocês pegaram alguma ideia aqui, deu para pegar alguma ideia do vídeo, percebem que é a questão do doador mágico, que dá uma arma, que dá a ele uma capa, que ele se torna invisível. Isso existe presente não só no mito, mas também no conto de fada. Todos eles estão assim. O príncipe, o herói, enfrenta dificuldades e renasce num patamar mais elevado. Bom, e agora vamos falar um pouco, a proposta é fazer uma rapidíssima inserção histórica, só para que a gente se situe. O objetivo dessa palestra não é tanto história, mas mais a mitologia mesmo, dar uma ideia geral. E como eu falei para vocês, um dos mitos mais importantes nós vamos abordar na semana que vem, não porque sejam mais importantes, mas porque é muito expressivo, é uma recontagem, uma montagem mítica feita por Wagner, na sua tetralogia, onde ele conta o mito de Siegfried, o mito das Valkírias, que hoje é muito popular. Nós vamos trabalhar um pouco com esse mito, ele é longo, ele deve dar mais ou menos uns 40 minutos só para contá-lo, e trabalhar alguns elementos básicos do simbolismo dele. Hoje vamos ver um pouquinho da história, que é a mitologia em geral. Vocês vão perceber que esse povo, muito parecido, quem é que esteve na palestra dos celtas? Alguém esteve? Da civilização ou do mito do rei Arthur? Lógico, são povos vizinhos, de origem indo-europeia, igualmente. Então nós vamos perceber que tem elementos em comum. E assim também como tem muitos elementos em comum, como eu falei com Grécia e Roma. Porém com uma tônica mais no fantástico, mais nesse mundo do invisível, mais nesse mundo de seres maravilhosos, mais no mundo da magia em geral, esse universo nórdico é muito interessante, muito forte nesse aspecto. E aí há explicações e mais explicações de por que que essas civilizações têm essa tônica mais acentuada. Não que haja alguma outra que não tenha, nós vamos encontrar isso em todo canto. Mas aqui bem mais acentuada. E aí vem uma série de explicações. Eu, para mim, tenho a minha versão. Acredito, e isso é uma tônica em geral, quando a gente estuda a lógica, falamos sobre isso, que nós temos uma tendência a uma dualidade entre emoção e razão. Em geral, quando a razão se eleva, a emoção vai ao seu nível mínimo. Quando a emoção se eleva, perdão, quando a razão se eleva, a emoção tende a ficar num estágio também de tranquilidade. Os dois no alto ao mesmo tempo é muito difícil. Se eu dificilmente vou encontrar uma pessoa num estado de emoção muito elevado, ao mesmo tempo raciocinando com muita lucidez. E, em geral, isso foi associado em várias tradições às estações do ano. Então, nós vemos que existe uma estação que explode em vida, que é, na verdade, não só uma estação, mas uma fase do ano, que é primavera e verão, onde o calor puxa a atividade física. Enquanto que existe uma outra fase do ano, que é o outono e inverno, que puxa mais uma atividade interior. É o momento de se recolher. Esse momento de recolhimento é o momento de muita riqueza interior, de muita vida interior, que depois se expressa numa nova fase de vida externa. Acontece que aqui nós estamos numa região que é quase que o tempo todo muito fria. Então, a tendência a esse elemento do fantástico, de soltar a imaginação, pode ter alguma influência disso? Pode ser. O fato é que existe uma tônica nesse aspecto da magia, de seres fantásticos, muito particular nesse mundo. E nós vamos conhecer um pouco disso. E de uma riqueza fora do comum, intrincadíssima, uma família mítica que se relaciona de todo jeito, que lembra nesse particular parênteses, muito a mitologia grega. São três, quatro gerações de personagens que vão dando nascimento a outros. Bem interessante. Espero que vocês gostem. Bom, então, eu coloquei, como falei para vocês, uma introdução bem básica de história, que o objetivo não é bem esse, não é? Só para que a gente se localize, aquela é mais ou menos a região daquilo que a gente chama da Idade do Bronze Nórdica. A gente já falou na palestra dos Celtas que, na verdade, essas diásporas dos indo-europeus começam a acontecer em torno do terceiro milênio antes de Cristo. Um conjunto de povos que compartilham um elemento linguístico, que vivem lá pelo sul da Rússia em torno disso. E que lá pelas tantas por uma série de fatores, demográficos, climáticos, começam a espalhar para tudo quanto é canto. E algumas das diásporas nós vimos que são Celtas, são proto-gregos, são os próprios indianos, é uma das primeiras que ocorrem, depois a Ásia Menor, enfim, vão diásporas de indo-europeus para tudo quanto é canto. E os Celtas são de origem indo-europeia e também os escandinavos em geral. Os nórdicos, os germânicos, são todos de origem indo-europeia. Daí nós vemos uma raiz linguística comum, porque essa denominação indo-europeu se refere a uma raiz linguística e não-racial, não-étnica. E que, em primeiro lugar, eles são localizados em torno de 1700 a.C. nessa região aí. Ou seja, aquilo que eles chamam de Escandinávia. Só que, com o passar do tempo, o clima vai se mostrando mais favorável aqui no lado de cá, europeu. Então, a partir desse tempo, começa a vir gente e formar aquilo que a gente chama da Germânia. Ou seja, germanos e nórdicos têm uma origem comum. E vão se espalhando e nós vamos ver que eles são um dos fatores, por exemplo, de problemas sérios para Roma. Júlio César se bate com os germanos, com Ariovisto, na planície da Ausácia. Várias vezes eles causam problemas ao Império Romano. E vão se espalhando e vão se disseminando. Tinha uma população, já no tempo de Júlio César, muito superior à dos povos latinos. E, à medida que o clima vai melhorando, vai havendo um aumento demográfico, uma exploração, um esgotamento da Terra onde eles estão, até que chega o episódio onde a gente os conhece mais, que é bem mais tardio. Vai acontecendo a chamada Expansão Viking. Esse nome Viking se chama Navegação pelo Mar, porque era nisso que eles eram especialistas. Se refere a um período, que foi como eles eram conhecidos nesse período, um período das chamadas Grandes Invasões Viking, que começa em 790, uma invasão ao mosteiro, na Inglaterra, em Desfarnes. Não foi o único, eles invadem praticamente dez ao mesmo tempo e depois começam a se espalhar em todas as direções. Basicamente, noruegueses, dinamarqueses e suecos. Noruegueses vão mais ou menos em linha reta, vão até o Canadá. Vocês sabem que eles chegam no Canadá 500 anos antes das grandes descobertas. Os dinamarqueses descem, vão para Paris, descem até a Sicília, descem até a Ásia Menor, enquanto que os suecos pegam o caminho da Rússia e vão até a Constantinopla. E eles têm uma tática bem interessante, dependendo do povo onde eles chegam, eles negociam ou eles roubam. Se são mais fracos que eles, roubam. Se são mais fortes, negociam. Era um povo muito guerreiro. E aí tem inúmeras possibilidades. Por que esse pessoal começou a espalhar para todo canto desse jeito? Lógico, eles tinham um mecanismo que era apenas o filho mais velho herdava a propriedade da família, que não era muita, mas o filho mais velho herdava os outros, ficavam sem ter muito o que fazer, saiam para as navegações, que era a especialidade deles. Todo aquele que era condenado para algum crime era expulso, também se lançava ao mar. E por aí vai. Uma série de fatores vão fazendo com que esses povos vão se lançando ao mar. Talvez você já tenha ouvido falar do episódio muito curioso das inscrições que foram descobertas, de Eric o Vermelho quando chega com seu filho no Canadá e topa com os índios americanos, a estranheza que aquilo causa para eles, a dificuldade que foi de conviver ali porque já eram um expoente pequeno de guerreiros, não conseguiram permanecer, mas eles fazem uma viagem pioneira. Eles vão à Groenlândia, vivem 500 anos na Groenlândia, várias gerações de vikings, eram muito audaciosos. Ainda mais se vocês considerarem a maneira como viajavam, porque era uma coisa meio louca. alguém já viu um desenho de um dracar? Porque era um barco viking, era uma loucura, porque era um barquinho mais ou menos de 30 por 5 metros, que podia ir para frente, para trás, de qualquer jeito e você colocava ali até 70 pessoas sentadas em cima de uma caixinha, onde tudo que ele tinha tinha que caber naquela caixinha onde ele estava sentado em cima. Às vezes carregavam animais juntos para poder se alimentar no meio do caminho. E as pessoas morriam aos montes, a mortalidade era altíssima, jogavam no mar e continuavam a viagem. Era um negócio muito, muito rude, era uma existência muito dura e em condições climáticas terríveis, que assim iam se espalhando, que assim foram criando reinos, por exemplo, quando chegam na França e combatem duramente a cidade da França, é concedido para eles um território pelo rei Carlos o Simples, que é chamada Normandia. O duque Rolo estabelece a Normandia. É interessante porque eles quando se fixam num lugar, duas, três gerações, eles não lembram mais de onde eles vieram, que eles passam a ser dali mesmo. Então eles vão assim, vão se fixando na Guiscar e Borremont, se fixam na Sicília, aí chegam aí até a Ásia Menor, enfim, eles vão ficando em tudo quanto é lugar. Vocês vão ver que eles passam a tribo dos russos, passam por Kiev, ajudam a fundar a cidade de Kiev, vão até Constantinopla, se cristianizam, ficam vários por lá, ou seja, eles saem se espalhando em todas as direções. E nisso eles têm um contato, algumas vezes, como por exemplo, bretões, na Grã-Bretanha, que eram muito romanizados, eram muito requintados, outras vezes com irlandeses, celtas, que também não eram tão requintados assim, mas vão se fundindo e vão gerando todo um elemento cultural que é muito marcante no perfil da Europa até hoje. Então, basicamente, isso é história. 1066 se diz que foi a última grande investida dessas ofensivas vikings. Depois disso, não se soube muito mais deles, foram se acomodando aos locais onde eles se fixaram e foi se diluindo essa identidade. Parece que cada vez que eles se cristianizavam, o processo de cristianização foi muito intenso, eles iam perdendo a sua identidade original. E os próprios elementos míticos foram se fundindo com os elementos cristãos. Nós vamos ver que a mitologia da maneira como a gente conhece, assim como nós vimos lá nos celtas, que o Graal, por exemplo, a princípio era um caldeirão druídico, aqui também muita coisa vai acontecendo. O próprio apocalipse cristão mesclou muito com o Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, gerou um monte de modificações. Míticamente, eles sofrem muitas influências e vão sendo modificados. Felizmente, numa data que não foi tão tardia assim, em torno do século XI e XII, isso começou a ser redigido, que até então era só tradição oral. já com alguma distorção, mas com um pouco de fidelidade também. Então, a gente tem bastante coisa escrita. Nós vamos conhecer alguns dos principais escritos tradicionais desse povo. Como falei para vocês, todos eles com uma ideia muito grande das iniciações, de mestres, de mistérios, de um mundo do mais além, de grandes conquistas, de uma vida num plano além da morte, ou seja, muito metafísico, muito místico. Era uma cultura que primava muito por esse aspecto. Bom, falei já para vocês um pouco sobre isso. Tem bastante texto, mas eu não vou ler tudo que está escrito aí. Vou passar para vocês apenas uma ideia. Existe um paralelo muito claro com a mitologia greco-romana, sem sombra de dúvida. Até a luta de Zeus contra os titãs tem um paralelo claro aqui, que é a luta dos deuses, os ases, contra os gigantes de Jotunheim. Aliás, eu já peço desculpas para vocês, porque é dificílimo dar essa palestra sem ter nenhuma noção de nenhuma língua nórdica. Então, a gente vai falando as palavras do jeito que dá, porque são dificílimas. Estão bem aportuguesadas, no nórdico, bem tupiniquim. Vocês me perdoam essa pequena falha, porque realmente é um pouco difícil de suprir. Então, existe um paralelo claro. Vários momentos você vai lembrar, mas isso é grego. Mas é difícil saber quem copiou de quem. Considerem que são povos que têm uma origem comum, pelo menos do ponto de vista linguístico, cultural, claramente uma origem comum. Então, como eu falo aqui, uma presença feérica, uma presença de seres sobrenaturais, com uma intensidade, não que não haja na mitologia grega, mas com uma intensidade muito forte aqui. Vocês vão perceber, para quem gosta, uma presença muito, uma semelhança muito grande com todo o mundo fantástico criado por Tolkien. Evidentemente, ele se inspirou aqui, não tem nem o que discutir. Em alguns momentos, até idênticos, até os nomes. um dos grandes reis dos elfos, chamava-se Gandalf. Tem determinado, o próprio anel, que faz parte do ciclo dos Nibelungos. O anel era uma figura importantíssima, mas isso nós vamos ver na semana que vem. Então, muito do que Tolkien criou foi inspirado aqui. Apenas para que vocês tenham uma ideia do território, onde se passa a nossa historinha. Nem tudo nessa região, porque vocês vão ver que a Finlândia é um pouco diferenciada. Tem uma mitologia própria. Existe, inclusive, um livro sagrado, que é o Kalevala, e toda uma mitologia própria. Claro que com influências, tanto os celtas quanto os escandinavas. Mais uma tradição própria. Mas, basicamente, esse é o território da nossa historinha. Vamos lá. Livros sagrados, as obras principais. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos edas, que são conhecidos dois. O em prosa, o em verso. É meio discutir o que significa eda. Alguns dizem que vem de bisavó, contos da bisavó, que quereria dizer que é uma coisa tradicional, na passada de geração em geração. Outros dizem que não, que é o livro de Odde, que é o livro da Islândia. Porque os dois edas, tanto em prosa quanto em verso, foram recolhidos da tradição oral e escritos na Islândia. São obras que vieram da Islândia, são islandesas. Então, os edas tratam de um ciclo enorme de histórias da mitologia escandinava. Muitas mesmo. É de onde a gente tem a principal fonte. Não a única, mas a principal fonte da tradição escandinava vem dos edas, tanto em prosa quanto em verso. Hoje já existe essa publicação em português. Para quem gosta desse tipo de mito, é fundamental. Inclusive, para quem gosta de Tolkien, para que entenda um pouco essa raiz de onde ele tirou a sua inspiração. Então, como eu falava, são partes fragmentárias de uma tradição oral. Guardadas as devidas proporções, porque os edas têm toda uma tônica sagrada, são resquícios de uma antiga religião, o que não acontece com os contos de fada. Mas é muito parecido com o que os irmãos Green fazem em relação aos contos de fada já na nossa época moderna. Saem recolhendo essa tradição, recolhendo depoimentos de pessoas, visitando pessoas antigas, pessoas já de uma certa idade, e colhendo entrevistas e depoimentos. Vocês sabem que nós devemos muito aos Green e não termos perdido muito dos ciclos de contos de fadas que hoje conhecemos e que passaram por um monte de modificações que talvez já tivessem desaparecido na tradição oral. Então, nós vamos ver que todos os dois compiladores dos edas fizeram isso. Eles não são criadores, eles são os primeiros que escrevem. É claro que isso contém um certo risco, porque sei lá o que eles puseram lá dentro. Sobretudo no caso do Edenverso, que já é bem mais tardio e escrito por um bispo cristão. No caso dos Norris, um pouco menos o risco, mas tem sempre risco. Uma coisa que é transmitida através da tradição oral, na hora que alguém resolve escrever, corre o risco de inserir algumas imprecisões. Mas antes disso, do que a gente perder tudo. Nessa altura do campeonato, muita coisa já teria se perdido. Aqui eu coloquei para vocês algumas iluminuras, alguns desenhos de obras muito antigas já em latim, mas que mostram um pouco dos Edas. Como eu falei para vocês, as compilações são duas. A mais conhecida dela, que é a mais antiga, que foi feita em torno do século XII. Nós vamos ver já já quem é Snorri, Snorri Sturluson, que teria pego esse conjunto de histórias e narrado. E além disso, teria escrito também a história dos reis. Uma sequência de história de reis, que também é uma preciosidade do ponto de vista mítico. Então, a Eda Poética é a maior, ou Eda de Seymond, e a Eda Menor, ou Eda de Snorri. Aí a capa dos dois. Essa é uma edição espanhola, mas hoje nós já temos os Edas em português. Como eu falei para vocês, esse é o Snorri, é uma gravura, lógico que não é uma gravura daquele tempo, é meio imaginária, mas ele era jurista Escaldo, vocês vão ver muito esse nome, Escaldo é um poeta. Os Edas foram escritos por Snorri com a intenção de incentivar os poetas. Hoje isso faz tão pouco sentido para a gente, porque poeta vale um pouquinho mais do que nada. Se vocês verem essas tradições antigas, poeta era a coisa mais importante que tinha. Parem para pensar, os livros sagrados, grande parte deles, eram tudo em poesia. Mahabharata, Ramayana, o livro dos reis persa, A Eneida de Virgílio, quanta coisa é escrita em verso. Então nessa época, a versificação, ou transformar uma história em versos, era uma forma de imortalizá-la. E Snorri era um poeta. Na verdade, vocês vão ver que os celtas já tinham isso. Uma das coisas que eles consideravam fundamental é ter no meio dos seus exércitos um bardo, que fosse cantando. Diz que os guerreiros iam tangendo a única corda dos seus arcos, como se fosse uma lira. e cantando. E se considerava que havia uma relação muito boa entre quem tocava bem uma lira, quem cantava bem e quem era bom guerreiro. Em geral, eles eram as duas coisas. Eram poetas, cantores, bardos excelentes e excelentes guerreiros. E isso era considerado um sintoma de um bom guerreiro. E a poesia era importantíssima, era sagrada. Então Snorri faz isso com a intenção de criar um manual para poetas, escaldos, como ele. Ele era um homem, como em geral esses personagens históricos costumam ser, não um pouco enciclopedista, era um pouco de tudo. jurista, poeta, historiador e escritor islandês. E aí ele faz primeiro a tradução do Eda Menor, ou Eda em prosa, que tem uma parte basicamente dividida nessas três partes, que é o Gilfaginin, o Skaldis Kaparmal, nossa, que nome simples. E o Ratatau, que o Ratatau é uma parte de métrica, propriamente dito, esse é bem formal mesmo, fala especificamente para poetas. O Gilfaginin a gente vai ver um pedacinho dele, que é uma história bem interessante, porque é dentro do Gilfaginin que eles vão contar a origem do universo segundo os céus. Não só aí, segundo os escandinavos, perdão, não só aí, mas muito especialmente aí se conta como tudo começou, com todos os detalhes, como o universo se manifestou segundo a visão dessa civilização. Já, já a gente vai ver. E como eu falei para vocês, a história dos reis noruegueses, que é esse nomezinho super simples também, que é a Heinz Kringla, é uma sequência bem detalhada da história desses reis noruegueses. Também foi escrito por ele. Só para que vocês tenham uma noção de quais são as principais obras, trouxe um pedacinho para vocês do Gilfaginin, que é a história do rei Gilf. Esse rei se diz que era muito sábio e também muito arguto e um pouco desconfiado daqueles que se diziam sábios. Lá, pelas tantas, ele resolveu duvidar dos deuses, que eram os deuses do Asgard, os ases. Ele disse, será que esse pessoal realmente tem o domínio de tudo no universo? Eu não tenho certeza, você tem? Eu não tenho. Eu vou ver. E sabe-se lá como, ele resolveu subir até o Asgard, que era a morada dos ases, para ver se eles sabiam de tudo mesmo, para questioná-los, para enguiri-los e vai embora. Sei lá como ele chegou lá. Mas eu sei que ele chegou. Só que os ases, que evidentemente eram deuses e tinham uma certa previsão de futuro, sabem, vem um rei bisbilhoteiro por aí e se preparam e criam toda uma fachada para recebê-lo. Criam um ilusionismo onde quando ele chega tem um grande castelo, que as torres somem nas nuvens, algo que impacta a atenção dele. E ele é recebido por uma espécie de um mestre, que é esse cidadão, ainda é na próxima. Está ele, Gangleri. Gangleri significa o cansado de caminhar, que era um homem que antes dele havia atingido o Asgard, e um homem, ou seja, havia a possibilidade dos homens chegarem ao Asgard. Isso lembra um pouco a mitologia indiana, não é? Vocês vão ver que muito na Índia, muitos dos seres que são cultuados são homens, que chegaram à condição divina através do próprio esforço. Esse Gangleri, então, aquele que é cansado de andar, significa aquele que caminhou tanto que chegou aos mistérios, que chegou à sabedoria, e ele é tido como um mestre, um iniciador do rei Gilfi. Ele diz, olha, você vai ser recebido por três deuses que vão responder às suas perguntas, mas não diretamente. Você não fala a língua dos deuses, você vai ter que perguntar para mim, que eu pergunto para eles. E aí surge realmente, é uma descrição um pouco enigmática, se diz que surgem três deuses, que era o alto, o mais alto, e o de igual tamanho. Não diz o nome, só diz isso, o alto, o mais alto, e o de igual tamanho. Ou seja, mais ou menos um triângulo de deuses, um baixinho e dois do mesmo tamanho. E esses três deuses, como sempre a ideia da trindade, da tríade, que é sagrada em todas essas tradições indo-europeias, esses três deuses começam a responder a Gangleri, cada coisa que Gilfi pergunta. E aí ele pergunta tudo o que ele tem direito, e provavelmente a maior parte das coisas ele não tinha direito, mas ele pergunta assim mesmo. ou seja, ele pergunta como tudo começou, como o universo foi manifestado, como foi criado o homem e como terminaria, que é o Ragnarok. Os mundos futuros, depois que terminaria, porque ainda tem isso dentro da mitologia escandinava, depois que termina, não termina, continua. Tem mais três mundos futuros, Gimil, Wiedblen e Audelang. Ou seja, ele pergunta tudo. E aí é feito um pequeno resumo da cosmogênese dos escandinavos. É interessante. Não é simples de ler, porque é uma linguagem um pouco rebuscada, mas bem interessante. Então, esse é basicamente um resumo para que vocês conheçam o Gilfaggini. um pouquinho só do que é falado. A gente já já vai voltar a isso, então não vou entrar em muitos detalhes. Eu trouxe até um esqueminha para vocês, para isso ficar mais visual, porque só texto a gente não entende bem. Ele fala que no início havia um abismo vazio, o ginunga gap. E de um lado, o frio absoluto, Ifelheim, e do outro lado, o calor absoluto, Buspelheim, a dualidade primordial. E que nesse meio é criado o primeiro ser, um gigante, Imir. E uma vaca que alimenta esse gigante, que é a ondula, ou nutricia. Vocês virem na mitologia egípcia, no início de tudo, tem quem? Hathor, uma vaca. A deusa com cornos de vaca, às vezes representada como a própria vaca. Ou seja, a mãe nutriz, a substância primordial. E que desses gigantes surgem todos os primeiros gigantes, ou seja, a primeira geração de vida seria toda de gigantes. Aí vocês vão ver o Snorri falando, olha, mas não chame esses primeiros gigantes de deuses, porque eles não são deuses, eles eram malvados. Eles não tinham ainda o coração humano. Sabe-se lá o que ele queria dizer com isso, ou seja, ainda não tinham despertado para a plenitude da condição humana. Eram seres enormes, mas desalmados, ou seja, a alma humana ainda não tinha encarnado aí. E aí, em um determinado momento, essa vaca, aliás, é curioso, porque existem duas versões. Uns dizem que é do suor do próprio gigante Ymir. Esse suor, essas gotas de suor que condensam e formam um outro ser, que é Buri, que já não é um gigante, mas que vai casar com uma giganta, porque só tinha gigante ali, não tinha outra opção. Ele se casa com uma giganta e vai gerar, então, um ser que vai dar à luz a primeira geração de deuses. Não vou adiantar muito aqui, porque já já a gente vai ver isso. E aí o Eda Maior é o Poética. Como eu falei para vocês, esses eram poemas mesmo, espalhados para todo canto, na Islândia, e que foram recolhidos por um cidadão chamado Birnjolf Svensson. Em 1643, o bispo Svensson, ele era o bispo da Igreja Católica, redige, então, esses poemas da melhor maneira que ele pode, em inglês, evidentemente. Então, vocês sabem, para quem já leu poesia traduzida, sabe que isso não é fácil, não é simples. Então, ele pega do nórdico antigo, do gotônico, e traduz para o inglês, e redige aí essas histórias, que são muitas, e também são muito interessantes. Aqui a gente vai ter, vou mostrar para vocês a lista de títulos, não assustem, são muitos, e eu não vou explicar um por um. Mas aqui a gente vai ter o Voluspa, que é a história da vulva, da sacerdotisa, que conta o final do mundo, o Ragnarok, faz parte dos Edas, em versos. Então, teria sido compilado só numa data já bem mais tardia, século XVII. É dividido entre poemas míticos e poemas heróicos, ou seja, aquilo que é próprio dos deuses, e aquilo que é próprio dos homens. Uma atenção muito constante a isso, eles sempre consideram que há que falar dos deuses, e também dos homens, porque tem que haver uma ponte entre os deuses e os homens. Prestem atenção numa coisa interessante, eles sempre falam de dualidades em harmonia. Sempre. Então, você vai ter céu e terra, os dois cantos do universo, sempre existem dualidades em harmonia. Então, se existem seres perfeitos no céu, tem que haver seres buscando perfeição na terra, que são os heróis. Então, há ciclos míticos e ciclos heróicos, sempre em complementação. Muito comum dentro dessa mitologia. Como eu falei para vocês, a listinha, só para que vejam mais ou menos os nomes. A gente vai falar um pouco ao final da Voluspa, que é a história da Volva, que conta o final do mundo. É bem interessante. Tem alguns aí que são bastante famosos, como, por exemplo, Locacena, que é a história de Locke. Bom, enfim, são muitas histórias interessantes. Na semana que vem, eu vou usar um deles, inclusive, para complementar a história de Wagner na Tetralogia. um dos títulos dos Edas em Versos. E aí, só para complementarmos, essa é uma obra que também é considerada importante, que é a história danesa, ou seja, a história da Dinamarca contada por esse saxo gramático, por encomenda do rei ou de algum nobre e da corte. E alguns poemas. O Bel Wulf, que transformaram num filme que cá entre nós foi muito ruim, muito mal feito, bem recentemente. Quem assistiu, quem não assistiu, não perdeu absolutamente nada? O Bel Wulf, o Gudrun, que também faz parte do ciclo dos Nibelungus, o Voltarius e o próprio Nibelungus. É um conjunto de histórias que junto com a Volsunga Saga, Wagner vai usar tudo isso aí para construir a sua chamada Tetralogia. São algumas das obras mais famosas, só para que vocês conheçam pelo menos de nome. Eu estou supondo que são pessoas que estão conhecendo agora. Eu sei que hoje a Tetralogia escandinava está bastante na moda, talvez alguém já conheça muito bem. Estou fazendo uma palestra de introdução. Então são alguns títulos interessantes. Não desesperem com isso, nós vamos analisar aos pouquinhos. Não estou esperando que vocês leiam tudo isso, porque eu, mesmo nessa distância aqui, estou com uma certa dificuldade em ler. Então vou pegar os pedacinhos e a gente vai ver aos poucos. Mas um esqueminha montado que mostra mais ou menos o que de importante, principal, acontece dentro da mitologia escandinava, o mito da criação. Vamos então descer um detalhezinho um pouco maior para ficar passível de ser visualizado. Então só aquele pedacinho de cima. Lembrem que eu falava para vocês que de um lado você tem o fogo intenso e o calor, Muspelheim, a morada de Sutri, o grande gigante de fogo. Do outro lado, um inferno de água e gelo. terrível. Nifelheim. E esses dois, no meio do caminho, estão constantemente se chocando, no meio do caminho tem esse abismo que é o de Nungagap. Falei para vocês que é criado desse caos, desse choque, desse contraste entre as diferenças, entre o extremamente quente e o extremamente frio, nasce um gigante que é esse Ymir. E junto com ele, então, a vaca ondula. E essa vaca o alimenta. Ele se alimenta do leite dessa vaca. E essa vaca acaba também alimentando aquele que vai nascer do seu suor. Que já não é um ser, porque ele gera vários gigantes. Berg, Almir, vários gigantes são criados a partir dele. Então, nasce esse Buri, que já não é um gigante. Ele já vai ser, digamos assim, aquele que vai dar origem à dinastia de deuses. e esse Buri vai se juntar com uma giganta que é Bessila e vai gerar Bor. Bor já é um ser misto, é meio gigante e meio homem. Já é de estatura menor, já é um pouco mais humanizado. E esse Bor vai ter três filhos, que são três deuses já. Os três deuses que vão ser responsáveis pela organização de todo o universo manifestado. Que é Odin, Odin para os escandinavos, Votã para os germânicos, e dois irmãos seus, Vili e Vê. Esses três, a primeira coisa que eles vão fazer, os três primeiros deuses, Odin, Vili e Vê, é declarar guerra a Ymir e matá-lo. E do corpo de Ymir eles vão criar todo o universo manifestado. Para quem já estudou mitologia da Babilônia, é importante a gente fazer esses paralelos para vocês perceberem que a gente está falando de um patrimônio da humanidade. E no Meliche, que é o poema da criação babilônico, consiste em termos bem resumidos em Marduk matando Tiamat e criando do corpo dela todo o universo manifestado. Qualquer semelhança não é coincidência. Esses detalhes técnicos de pegou tal coisa, as sobrancelhas e os dentes e fez não sei o que, são quase idênticos no Meliche e aqui nos Edas. Praticamente a mesma coisa. Muito detalhada a descrição que se faz de como com o corpo de Mir, eu trouxe um pouco para vocês verem, de como com o corpo de Mir se criou o universo manifestado. E esses três vão ser responsáveis também pela criação da humanidade. A partir de dois troncos, de Freixo e de Olmo, eles criaram o homem e a mulher, Asc e Embla, o primeiro casal humano. Mas criaram também uma série de deuses. Da união de Odin com Frick, ou Fricka, sua esposa divina, muito parecida com a era grega, com a juno romana. Quase que a mesma coisa, idêntico personagem. Do seu casamento com Fricka, eles vão ter uma série de filhos. Thor, Vale, Vidar, Bauder e as Valkyrias. Valkyrias, não vou falar delas hoje. Valkyria é tema central do nosso mito da semana que vem. As filhas de Odin, que a princípio não eram filhas de Fricka, eram filhas da Mãe Terra, filhas de Herda com Odin. E guerreiras que eram responsáveis por recolher o corpo dos guerreiros mortos heroicamente em batalha e levá-los para o Valhalla, o poderoso castelo de Odin no Asgard. E aí, eles criam o universo, nós vamos ver isso já já, e com a cabeça, com o crânio de Ymir, eles colocam, fazem a abóbada da Celeste, colocam um anão em cada canto, que são os que marcam os quatro pontos cardiais. E aí são criados também os anões. E aí é uma guerra contra os gigantes que não são todos mortos. alguns sobrevivem, mas são presos nos subterrâneos. E esses gigantes planejam vingança o tempo todo. E a vingança vai acontecer no Ragnarok. Parece que ela está prevista desde o início. No Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, tudo vai ser destruído pelos gigantes comandados por Loki, que é esse deus meio astuto, que vocês vão perceber que ele é condenado, é também aprisionado nos infernos, nas terras de Hel, que é sua filha, inclusive. e ele acaba no final comandando a rebelião dos gigantes, que acabam por destruir todo mundo. É um pouco surpreendente, não é? Uma mitologia que no final matam todos os deuses, quase todos. Quer dizer, todos mesmo, porque aqueles que vão reinar depois já estavam mortos. Balder renasce e reina num céu futuro. No final, tudo é destruído. E renascem esses deuses, renascem purificados num novo mundo, construído a partir de Balder. O resto do esquema, só para vocês terem uma noção, nós vamos falar um pouco a respeito desses nove mundos que vêm aí. Esses três deuses criam nove mundos, e eles estão todos geometralmente colocados. Vamos falar, vamos mostrar um esqueminha, onde vocês veem os nove. Em equilíbrio, em equilíbrio por oposição, em harmonia por oposição, o universo está todo envolvido por esses nove mundos. E por fim, criam a humanidade, o reino dos humanos, que vivem na Terra Média, como diria o Tolkien, o Midgard, a Terra do Meio. Bom, não vou ler isso tudo mais uma vez, mas apenas para reiterar alguns pontos que eu já falei para vocês. Com a pele de Emíri, ele escreveu a Terra, com sangue e suor, os oceanos, com os ossos, as rochas, as montanhas, etc, etc. Com os dentes, os penhascos, e as sobrancelhas foram utilizadas como fronteira entre a Terra e o mar. E para concluir a obra, eles pegam o seu crânio, colocam um anão em cada ponta, segurando, como se fosse um atlas, e os anões são esses, Norori, Suori, Austri e Vestri, que representam os quatro pontos cardeais. Ao colocar a abóbada do céu com o crânio do vencido, seus miolos se espalharam pelo ar, dando lugar às nuvens. Ou seja, as nuvens são os miolos de Emíri. Ou seja, tudo de Emíri é utilizado para a criação do universo manifestado. A ideia da unidade onde todas as coisas que existem fazem parte do corpo de Deus, dessa unidade original. Ou seja, Deus está em todas as coisas. Esse ser original que é Emíri, tudo o que existe é parte dele, veio dele de alguma forma. Vocês vão ver isso presente em quantas mitologias. Aqui, uma pequena gravura, mais uma vez, uma gravura da morte de Emíri. Os três, Sodim, Vili e Vê, atacam o gigante Emíri. E ele é a matéria-prima da qual eles vão criar toda a manifestação. Lembrem, mais uma vez, todo mundo descendente de indo-europeus. Se vocês forem lá para a Índia, vocês vão ver a unidade, Brahmão, e depois a trindade. Brahma, Vishnu e Shiva. Ou seja, é como se a trindade destruísse a unidade, porque é ela que passa a reinar. Então, de uma certa maneira, é a mesma história. Em quantas outras tradições nós poderíamos falar? Ficaríamos aqui falando de Ísis, Osíris e Osíris. Ficaríamos a noite inteira falando de trindades que deram segmento à unidade, que substituíram a unidade. E tudo que foi construído foi construído a partir dessa unidade. Porque fora da unidade não pode haver nada, senão ela deixa de ser uma unidade. Então, basicamente, é a mesma história. Os elementos fundamentais são os mesmos com a adaptação cultural. Vejam só. Os nove mundos. Essa representação ficou lembrando um pouco a árvore cabalística, da tradição hebraica. Os Nil-Rei-Mar, ou os nove mundos, eles eram assim, diametralmente opostos. Apenas para vocês terem uma ideia. O que eles consideravam que estava no nível da Terra-média, ou Midgard, dos homens, o que eles consideravam que estava abaixo, e o que eles consideravam que estava acima. A gente vai ver mais detalhadamente em gravuras adiante. e a árvore Yggdrasil, a árvore da vida, que essa é fundamental. Porque tudo é ramo dela, tudo é ramificação, tudo é parte do corpo dela. Tudo que vocês estão vendo aí é ramificação da árvore Yggdrasil. Os reinos. Só para conhecermos um pouco, os nove. Helheim, ou o reino dos mortos, a terra de Hel, ou Hela, que é a senhora dos infernos, filha de Loki, uma das filhas de Loki, Svartalfheim, o reino dos elfos escuros. Esses elfos escuros, na verdade, são anões. Nós vamos ver que depois, com o passar do tempo, esses elfos escuros deixaram de existir, passaram a ser chamados de anões, que vivem nos subterrâneos da Terra. Nithheim, ou o reino da névoa e do terror, que é aquele reino gelado dos inícios, lembra? Tanto Nithheim quanto Muspelheim continuam existindo. Que é a dualidade primordial, escondida por trás da multiplicidade, continua existindo. E Otunheim, que é o reino dos gigantes, esse é perigoso. Todo mundo fica vigiando esses gigantes a história inteira. Então tem vários personagens cuja função é ficar vigiando esses gigantes, porque mais cedo ou mais tarde eles vão voltar. Eles vivem numa região que é separada do mundo dos homens, por uma espécie de um mar, de um oceano, e pela cobra que morde o próprio rabo. Yormungandr. Alguém já ouviu falar da Uroboros? Daquela cobra, o Sansara indiano? É tudo a mesma coisa. Uma cobra que morde o próprio rabo e que representa o eterno retorno, o mundo da manifestação. Onde você fica preso ali dentro até que decifre o segredo da manifestação. Que possa sair verticalmente para outro mundo. o Midgard, que está ali, o reino dos homens, também conhecido como Manaheim. Esse título, esse prefixo, Man, muitas tradições associadas ao homem. Muitas tradições. Então Manaheim é um outro nome que também é utilizado para o Midgard. O Vanaheim, o reino dos Vanir. Nós vamos ver que existem duas tribos, dois grupos, você poderia chamar de tribos ou famílias, de deuses. Os deuses antigos, voltados para a natureza, para a fertilidade, para a vida. E os deuses novos, do Asgard, que são deuses voltados para a guerra, para o combate, ou seja, para a morte. E os dois são necessários, eles se equilibram. Vão para lá, vão para cá, se casam entre eles. Então existe o equilíbrio entre os deuses da vida e os deuses da morte. Esses, Vanaheim, são os antigos, os deuses Vanis. E os Asis, os deuses de Asgard, que são os deuses guerreiros, são os deuses novos. Helena Blavatsky, para quem conhece o trabalho dela, vai falar um pouco sobre isso. E vai fazer uma série de associações com elementos de outras mitologias muito interessantes. Então os deuses de Asgard são deuses novos, deuses voltados para a guerra. E os antigos, deuses mais ligados à natureza. Aufrein, que é o reino dos elfos da luz, que é um dos reinos luminosos. Asgard, o reino dos deuses, que é onde fica o Valhalla. não ficava sempre. Esse Valhalla no início não existia. E foi construído com um preço caríssimo. Eu não vou contar para vocês porque é o início da minha história da semana que vem. Então a seguir cenas dos próximos capítulos. Para construir um castelo maravilhoso nesse Asgard, eles combinaram de darem pagamento aos construtores à própria deusa Freya, que era a deusa do amor, a deusa da beleza, e aquela que garantia a eternidade dos deuses. Porque é ela que possuiu acesso às suas maçãs da eternidade. E aí eles em um determinado momento ficam desesperados porque o castelo é construído no tempo que eles tinham determinado, eles não esperavam por isso. E aí começa todo o drama de ter que entregar Freya, porque significaria a morte dos deuses. Então esse é mais ou menos um gancho para a historinha da semana que vem. Muspelheim, que é o mundo primordial de fogo, onde se encontra o Ginungagap, que é aquele abismo primordial, que é a terra de Sutri, que é um inimigo terrível dos deuses. E no Ragnarok, ele vai vir, é um dos comandantes do Ragnarok. Olha que bonitinho. Os mundos todos, posicionados para todos os cantos. E nós vamos ver atravessando tudo. Já vamos falar das raízes da árvore. Essas raízes são importantíssimas. Porque elas descem até o submundo e se conectam com uma série de coisas que são fonte dos ramos que vêm para cima. Então as raízes do Freixo Igdrasil, vamos falar um pouquinho sobre elas. Espero que vocês não estejam entediados de tanta mitologia. Eu acho maravilhoso. Mas enfim, falar um pouco aqui dos gigantes, eu peguei um pequeno trecho para falar com vocês sobre os gigantes. Os gigantes eram tidos como seres meio diabólicos, meio ameaçadores, mas lá pelas tantas, muitos deuses se casavam com esses gigantes. Não era um elemento tão rigoroso assim a separação. Havia uma mescla entre os deuses e esses gigantes. Nós vamos ver que vários deuses casam com gigantas. São parte de várias histórias. E eles vivem no Jotunheim, que está aqui. Eu coloquei uma setinha discreta para vocês verem. É um arco externo separado pela água da terra dos homens. Ou seja, eles têm uma certa segurança e são constantemente vigiados por Thor, que é um deus vigilante que está constantemente cuidando para que os gigantes não saiam do Jotunheim. um pouco do mundo. O arco Bifrost, que é o arco-íris. Esse arco-íris é uma ponte por onde os deuses sobem e descem à terra e vão até os subterrâneos, inclusive. Esse arco é guardado por um guardião, que é Reindal, que é um dos primeiros que toca a sua corneta quando os gigantes vão invadir o mundo no Ragnarok. Ele guarda essa ponte entre os dois mundos. É um guardião poderoso. então para eles até o arco-íris tinha sentido. E o freixo penetrando com suas raízes nos submundos e lá ele tem uma série de ramificações importantes que nós vamos conhecer já já. Mais uma foto bonita. Esse é o Yggdrasil. O que vocês estão vendo aí no Yggdrasil? de animais para todo canto? Quem é que está enxergando bem e está vendo os bichinhos que existem aí no freixo? Na verdade, não é bem uma serpente, embora o que tem ali é uma serpente, mas é um dragão que existe lá embaixo. Nós vamos conhecê-lo já já. O que mais? Tem uma série de alces ou servos, né? Lá em cima, estão vendo alguma coisa? Uma águia. E vocês não devem estar vendo porque está impossível de ver, mas está lá, acreditem em mim. No meio dos olhos da águia existe pousado um corvo. E ainda subindo e descendo no tronco tem um esquilo. E lá pelas tantas tem uma cabra também girando ali em torno. E um monte de abelhas. Todos eles têm um significado. todos eles. São os animais que vivem no Yggdrasil. Nós vamos conhecê-los um pouco, cada um deles. Então, o Yggdrasil, nós vamos ver que aqui embaixo ela tem três pontos muito importantes, três raízes muito importantes. Uma delas é o poço das Nornas, que são aquelas que controlam o passado, o presente e o futuro do homem, chamado poço de Urder, que é a senhora do passado. A outra é o poço de Mimir, que é um deus cuja cabeça foi decepada mas Odin fez com que a cabeça dele continuasse viva pela sabedoria dele que ele não morresse. Então Mimir guardava um poço que permitia a visão do futuro e existe um dragão que fica roendo as raízes do Freixo. O tempo todo fazendo isso. São as três raízes do Freixo Iggdrasil. Raiz 1. Essa raízes bebe da fonte sagrada de Urde. Então vocês vão perceber que é muito parecido com as parcas, com as moiras gregas, essas três Nornas. Uma delas tece o fio da vida humana, o passado. Ela vai pegar as fibras e construir o fio da vida humana. A outra vai trançando esses fios no presente. E a outra estica e corta o fio, que é a morte. Elas são as senhoras detentoras do segredo da vida humana. E ao mesmo tempo, com a água do seu poço, é que elas regam as raízes do Freixo. É interessante, não é? Porque é o tempo sustentando a eternidade. O Freixo representa a eternidade de todos os mundos. E elas são senhoras do tempo. Com a água do poço delas, elas sustentam, elas regam as raízes do Freixo. E nesse poço existem cisnes. Muitos cisnes que nadam por lá. E nesse poço se reúnem os deuses em assembleia, onde eles vão discutir, onde vão dar os seus vereditos. É tudo em torno desse poço de Urder. Então essa é a primeira raiz do Yggdrasil. Segunda raiz. Aqui é só um esqueminha mostrando para vocês um pouco a quantidade de animais que existem para todo o canto. As três Nornas lá embaixo, o dragão, o poço de Mimir, um monte de animais para todo o canto. Estão vendo que tem ali os servos comendo as folhas? Tudo isso faz parte do mito. Nada é em vão. Então no país dos gelos está a raiz dois, no Nif Rai. E aí tem a segunda raiz, que bebe da fonte de Rivé-Gelmir. Que é aí onde tem esse dragão, Nidorgir. Esse dragão, a função dele é tentar fazer com que o Freixo morra. Então ele roia as raízes. Só que lá no alto da árvore tem uma águia, cuja função é não deixar que ele faça isso. Então essa águia desce e bica o dragão. Todo dia ela faz isso. Aí o dragão para. Quando ela sobe, o dragão começa de novo. Então Nidorgir e essa águia é como se fossem os dois contrapontos da destruição e da permanência. As forças que trabalham para a destruição e para a permanência. E tem um esquilo, que tem um nomezinho que eu não me recordo agora, que fica subindo e descendo o tronco, contando para o dragão o que a águia está fazendo e contando para a águia o que o dragão está fazendo. De uma certa maneira ele comunica os dois mundos. É um esquilinho fofoqueiro. E aí é interessante porque diz que às vezes a águia, porque tem um falcão que pousa entre os seus olhos, esse falcão que representa como se fosse um terceiro olho, a visão espiritual, diz que às vezes a águia se esquece do dragão dialogando com esse corvo, falando sobre as coisas do futuro, falando sobre as coisas da eternidade, é uma águia sagrada e ela esquece do dragão. E o esquilo fica ali tentando entender o que é que eles estão conversando para contar para o dragão e não entende nada, conta tudo errado. Então diz que eles têm várias longas conversas essa águia com esse corvo. Então existe um equilíbrio entre lá em cima e ali embaixo. O dragão lá embaixo, o Nidorgr, essa águia que não tem nome, e o corvo e o esquilinho que fica subindo e descendo entre os dois mundos. A terceira raiz, o que mais uma visão vocês terem uma noção. Está dando para ver agora que a águia tem um corvo na cabeça, não está? Embora nem a águia esteja parecendo com a águia, nem o corvo com o corvo. Mas essa está mais ou menos dando uma noção. Dragão naquele poço, aqui o poço de Mimir, estão vendo que tem uma cabeça boiando no poço, aqui no meio o poço das Nornas com cisnes. Ali o Helheim, que é o inferno, o Bifrost, essa está dando para entender um pouco melhor. Vocês estão vendo que lá em cima o Sol e a Lua tem um monte de... parece uns cachorrinhos correndo atrás deles. Na verdade, são lobos. E parece que no Ragnarok realmente os lobos vão devorar o Sol e a Lua. O Sol vai ter que renascer através da sua filha. A terceira raiz, esse ser, como eu falei para vocês, é Mimir. Mimir era um deus muito sábio, só que numa batalha foi cortada a cabeça dele. Para não perder a sabedoria dele, Odin concedeu esse especial a favor, que ele continuasse vivo só com a cabeça, guardando esse poço, que é o poço de onde brota a terceira raiz do freixo. E esse poço é um poço da sabedoria. Quem bebe dele tem um conhecimento excepcional do passado, do presente, do futuro. e Odin não sabia. É o rei dos deuses, o pai dos deuses, mas ele não sabia o futuro. Ele tinha uma vontade muito grande de conhecer o futuro, para se preparar para ele, para se conduzir para ele. E aí ele vai ao poço de Mimir e diz, olha, para saber o futuro tem preço. Qual o preço? Eu quero um olho seu. E Odin dá um olho seu, então, que é aquele olho que está ali dentro do poço. Ele dá um olho para conhecer o presente, o passado, o futuro, para adquirir sabedoria. Já viram alguma coisa parecida em alguma mitologia? Horus, né? O Oljad, que é o olho de Horus. Ele dá aquele olho, ele perde aquele olho na batalha contra sete. É a maneira que ele tem de subjugar as forças da matéria, é dando um olho físico e adquirindo um olho espiritual. Então ele passa a ter um olho que olha para a terra e um olho que olha para o céu. Um olho físico e um olho espiritual. É mais ou menos o que vai acontecer com Odin aí. Você vê que ele é muito representado com esse cachapéu, com uma aba grande, que era como ele andava pelo mundo e disfarçava que ele tinha apenas um olho. Um olho ele deixou aí no poço de Mimir para conhecer o futuro. Interessante porque Odin, ele não é um deus passivo. Nenhum dos deuses escandinavos é passivo. Eles lutam pela sabedoria. Odin, nós vamos ver já já num poema muito bonito do Grinismal, se não me falha a memória, que ele se pendura nove dias e nove noites no freixo do Brasil. em honra a ele mesmo para poder adquirir o poder de conhecer as runas. A escrita sagrada, o alfabeto das runas, as dezesseis runas sagradas, depois de nove dias pendurado, oscilando ao vento, ele vê as runas. Eu trouxe esse poema para vocês, é muito bonito. Então, ele luta, ele passa por provas, ele luta para adquirir a sabedoria. Ele não é um ser passivo que já detém desde o início dos tempos a sabedoria. Ele é um deus que dentro desse céu é o maior, mas ele tem um processo constante de aperfeiçoamento. Existe esse movimento, tanto que depois o céu é todo ele absorvido e remanifesta com deus hoje um maior status, e uma humanidade de um maior status também. Existe uma progressão, nada é estático. Até os deuses evoluem. Então, como falei para vocês, essas três raízes, aqui está o esquilinho, que tem esse nome terrível de lembrar, Ratatoskir. O esquilo Ratatoskir é o fofoqueiro da história que sobe e desce, dando notícia de um para o outro. Felizmente, ele não entende muito bem a língua da águia para contar para o dragão. Ele entende muito bem a língua do dragão, para contar para a águia. Então, acaba que a águia sai em vantagem nessa história. Vanaheim. Nós vamos ver. Aliás, já vimos ela dentro da árvore e vamos ver de novo já já. Vanaheim é a casa desses deuses Vanis ou Vanir, que como eu falei para vocês, são deuses do passado e os ases são considerados deuses do futuro. No início, eles entram em choque, depois eles se conciliam e são trocados reféns. Deuses são mandados para lá, deuses vêm para cá. E um dos deuses que é mandado para o Asgard é a Njorder, que é o deus do mar, com seus dois filhos, Frey e Freya. Esses três deuses são Vanis, que são mandados. Você percebe que a ideia de tanto de Frey, quanto Freya, quanto Njorder, é uma ideia de vida, de vitalização, de água. Mas quando eles entram no mundo do Asgard começam a servir à guerra também. Os deuses da paz, da fertilidade, da agricultura, quando eles entram no Asgard, eles começam também a servir à guerra. O mar é dominado pelos escandinavos quando Njorder vai para o Asgard. Ou seja, os guerreiros entram em harmonia com o mar. Então, esses dois elementos se fundem. Então, Njorder, inclusive, ele tem um papel interessante, já já a gente vai falar sobre ele, acho que é o próximo aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Estão vendo o Vanaheim lá? Aqui é o Midgard, que é o meio do tronco, que é o mundo dos homens. Ali é o Vanaheim, a morada dos Vanes. O Svartalfheim, que é a morada dos elfos obscuros, dos elfos escuros. Aqui é uma imagem, uma escultura de Njorder. Ele é casado com a deusa Skadi. Quando ele vai para o Asgard, ele se casa com a deusa Skadi. A deusa Skadi é a deusa nacional da Skanda Ínsula. da Escandinávia. Freir, basicamente, um deus da fertilidade, da chuva, do sol, de tudo aquilo que é necessário para que a fertilidade se produza. Quando ele entra no Asgard, ele recebe dos anões uma espada maravilhosa, que luta sozinha, sem que ele precise portá-la. E essa espada, se diz, é profetizado, que na hora que ele precisasse dela, ele não a teria, que era o momento do Ragnarok. Realmente, no meio da história, ele se apaixona por uma giganta e para poder conseguir conquistá-la, ele dá essa espada como dote. E na hora do Ragnarok, ele é morto porque ele não tem essa espada. Mas ele é um deus muito popular, é considerado o deus nacional da Suécia, protetor da nobreza sueca. e uma das marcas mais fortes dele, além dessa espada, é um javali de ouro luminoso, que puxa o seu carro. Cada um deles tem os seus símbolos, esse é Freire, com o seu javali. Símbolo da fertilidade da terra, da terra que dá bons frutos. Sua irmã, gêmea, Freire, que é uma Afrodite escandinava, uma deusa da beleza, uma deusa do amor, é interessante porque ela tem um colar que foi feito pelos anões, esses anões aí que fazem tudo. Vocês vão perceber quando a gente vir na semana que vem o mito dos Nibelungos, os Nibelungos são esses anões, que tem uma oficina no centro da terra que constroem todas as armas que os deuses precisam e constroem coisas maravilhosas. E ela recebe um colar desses anões, que é o Brisingamen, que esse Brisingamen ele enlaça tudo que é celeste, da mesma maneira que a serpente, a Yormungandr, aqui embaixo, enlaça tudo aquilo que é terrestre. Ela é considerada um colar sagrado, ele une as coisas no plano dos deuses, assim como a serpente une as coisas no plano dos homens. Ela está sempre com esse colar e tem um carro e tem um carro puxado por gatos. Ela auxilia nos partos, na felicidade, no amor, na fertilidade das estações. Esse cidadão, que era um deus, vocês vão perceber que existe aí, existe uma mudança na posição dos elfos. Existem elfos luminosos de Alfheim, e existem aqueles obscuros de Svartaufheim, nome complicado, que na verdade são os anões e que são muito bons ferreiros. Na semana que vem, vocês vão ver um personagem chamado Mime, que era o chefe, era o mestre dos ferreiros, aqueles que trabalhavam os metais, aqueles que moldavam os frutos da terra e esse era considerado o mais sábio de todos os ferreiros dos elfos obscuros, Volunder. Vocês vão ver que os personagens estão nascendo uns de dentro dos outros, porque Mime é muito parecido com Volunder. Só que Volunder ainda é um elfo, Mime é um anão já. É um grande ferreiro e o mestre dos elfos obscuros. Agora sim, vamos para o principal da história, que é o nosso Odin ou Votan. que é o Deus principal, como nós vimos, o Criador dos homens, é aquele que vai dar aos homens o sopro de vida, que é a alma. Vocês vão perceber que dos três irmãos cada um dá uma coisa. Nós vamos ver isso mais adiante também. Odin é aquele que dá o sopro vital, ou seja, a alma, pneuma, ânima, sopro. Enquanto que o seu irmão vai dar a mente e as emoções e o outro vai dar os sentidos físicos. Os três mundos, cada um deles dá um elemento para a construção do homem. Ele é o que dá a alma. É o Deus da sabedoria, da guerra e da morte. Mas também é considerado o Deus da magia, da poesia, da profecia, da vitória e da caça. Curioso esse casamento entre a arte e a guerra dentro do mundo escandinavo. Era considerado um casamento perfeito, só que quem vivia no limite entre a vida e a morte era inspirado o suficiente para ser um escalda, um poeta. Conhecia os mistérios da vida para retratá-los em poesias. Os poemas eram todos épicos. Então ele é, ao mesmo tempo que um Deus guerreiro, um protetor também dos poetas, curiosamente, e dos magos. Vocês veem que ele tem dois corvos. Se diz que Odin, ele é o mais sábio de todos os homens por uma questão muito simples. Ele anda pela terra e os seus corvos também andam, que são conhecidos como os olhos e ouvidos de Odin, e tudo aquilo que os homens dizem, ele ouve. Ele presta ouvidos a tudo aquilo que os homens queiram dizer-lhe. E por isso ele é o mais sábio dos homens. Ele não nega a atenção a nada que queiram lhe dizer. Então ele anda pelos quatro cantos do mundo e em geral disfarçado com aquele chapéu dele que é bem característico e ouve o que os homens têm a dizer. Além disso, os seus corvos andam também pelos quatro cantos do mundo e trazem a ele informações. E também os seus lobos. E aí tem umas coisas características que são essa lança onde tem escritas dezesseis runas a lança Gungnir. Nós vamos ver que no início do mito de Siegfried essa lança se rompe. É a lança do pacto entre os homens e os deuses. E aí ele tem um cavalo de oito pernas que é o Sleipnir um anel especial enfim uma série de atributos como todo deus tem. Eu trouxe para vocês o poema como eu prometi que eu achei bem interessante e bonito. É o poema em que ele relata o momento em que ele ficou nove dias e nove noites pendurado no freixo Higdrasil para obter a visão das runas. Sei que fiquei pendurado naquela árvore fustigada pelo vento. Lá balancei por nove longas noites ferido por minha própria lâmina sacrificado ao Odin. Eu em oferenda a mim mesmo amarrado a árvore de raízes desconhecidas ninguém me deu pão ninguém me deu de beber. meus olhos se voltaram para as mais entranháveis profundezas até que vi as runas. Com um grito ensurdecedor peguei-as e então tão fraco estava que caí. Ganhei bem-estar e sabedoria também. Uma palavra e depois a seguinte conduziram-me à terceira de um feito para outro feito. Ou seja, ele chega ao máximo de sacrifício para conquistar a palavra sagrada aquilo que em grego se chamava de Eros em latim se chamava de Eros Logos em grego na verdade chamava de Eros Logos a palavra sagrada. Então ele sacrifica a si próprio para conquistar a essência aquela mensagem oculta o nome interno das coisas e aí ele sai com as dezesseis runas conhecida como o alfabeto Futark. Os três mundos celestiais ou seja, acima do Midgard da terra dos homens que são Buspelheim a terra dos gigantes de fogo aquele fogo primordial o Alfheim os elfos de luz e o Asgard que nós vemos ali que é a terra dos deuses esses estão acima da terra dos homens E aí mais história dos bichinhos aqueles servos que vocês viram correndo alegremente em volta da árvore eles estão constantemente comendo as folhas da árvore isso agita a árvore faz com que as abelhas de freia fiquem voando essas abelhas produzem o hidromel e esse hidromel não deixa que os deuses envelheçam então tudo está conectado tudo está interconectado todos os papéis assim é produzido então o mel da eterna juventude que é o hidromel esse é o trono onde se diz que só se sentam Odin e Frica sua esposa é o trono a partir do qual eles vigiam os nove mundos ou seja eles veem todas as direções do universo manifestado como falei para vocês Frica ela é a senhora dos pactos dos matrimônios muito parecido com o que era com o que Juno fazia na tradição grega respectivamente e na romana protetora dos pactos entre os deuses e os homens protetora das leis protetora das tradições tudo aquilo que é firmado e ela é relatada sempre como esposa e mãe e o fato é que se diz que ela é uma grande profetisa como em geral as mulheres tendem a ser tem o dom da evidência e da profecia só que não conta uma palavra de nada do que vai acontecer a ninguém a tal ponto que o seu esposo tem que se sacrificar no poço de mimir porque ela não conta a ele um milímetro só do que virá ela é digamos assim inspiradora das sacerdotisas das videntes das volvas conhece todo o futuro Thor esse é bem popular com seu machado Mjolnir que uma das versões ele é filho também de Odin com Frika há outras versões sempre tem um monte de versões e ele é responsável por estar sempre vigiando Jotunhai inimigo mortal dos gigantes e daquela serpente Jormungandr e aí tem uma série de atributos um cinturão que aumenta sua força tem um carro puxado por cabras que ele come essas cabras elas tornam ele coloca as peles e elas tornam a surgir debaixo das peles uma série de atributos fantásticos que são bem conhecidos mas esse martelo dele que é o Mjolnir ele tinha a propriedade de ser lançado sempre atingir o seu alvo e voltar de volta para sua mão que ele se torna um símbolo dos vikings você vê que é muito comum que os vikings tivessem gravado nos seus escudos nas suas armas o martelo Mjolnir de Thor o símbolo da força de um deus guerreiro por excelência Thor vai morrer no Ragnarok combatendo a serpente em Omulgander ele consegue através do seu martelo com a sua força romper a serpente que aprisiona o mundo dos homens ele consegue matar a serpente que é sua inimiga mortal também Balder já ouviram falar de Balder é talvez o deus mais belo dizem que Frey é o deus fisicamente mais belo vai ser considerado o deus mais completo da mitologia nórdica Balder é um deus que na verdade ele foi meio adotado ele não era um Asis ele não era de Asgard ele foi adotado mas foi tido como um filho por Frika e por Odin ele era um deus perfeito sua bondade a sua generosidade era tanta que ele se torna invejado por uma série de seres que não tinham assim tanta sabedoria inclusive por um deus que é um deus tremendamente ambíguo que é Locke é um deus que é associado ao fogo mas é um fogo meio indomável meio destruidor é um deus cheio de paixões de inveja mas tremendamente astuto então vocês vão ver que Locke é um dos deus mais dúbios que tem na Escandinávia porque ele é ruim às vezes e às vezes é ótimo porque ele é o mais inteligente então os deuses todos contam com ele quando precisam de alguma saída para situações difíceis mas eu sei que nesse momento foi o momento em que Balder cai em desgraça e Locke também porque Balder começa a ter uns sonhos terríveis de que ele morreria e ele conta isso a sua mãe e aí Frika fica apavorada porque o mundo sem Balder não seria o mesmo ele é um ser perfeito ele é a encarnação da bondade da beleza da harmonia de tudo e aí ela começa a andar pelos quatro cantos do mundo falando com todos os seres todos desde as pedras às plantas aos animais todos os seres tomando deles o compromisso de que jamais fariam mal a Balder e isso é uma coisa simples porque todo mundo gosta dele todo mundo se compromete em jamais fazer mal a Balder só que tinha uma plantinha muito insignificante que era um cogumelozinho que era o agárico que nascia enroscado em umas árvores e olhou para ele e disse ah isso aí não vai fazer mal para o meu filho não preciso tomar o juramento disso e aí Locke que era um deus que tomava muitas formas toma a forma de um anciã conversa com ela e pergunta você pegou o compromisso de todos os seres e ela diz de todos salvo o agárico aí Locke monta toda uma estratégia ele monta um jogo onde ele diz bom já que nada pode matar Balder vamos fazer uma brincadeira com os deuses vamos colocar Balder no meio e os deuses arremessam tudo nele e os deuses começam a arremessar coisas em Balder tudo estava comprometido de não machucar Balder nada eu tocava aí ele pega Roder que era irmão de Balder ele que era cego e diz você não quer participar da brincadeira também? ah eu quero mas eu não estou enxergando nada como eu vou participar? eu pego a sua mão para apontar para você jogar alguma coisa em Balder também e participar da brincadeira tá bom aí ele pega uma flecha e coloca o agárico na flecha que era a única coisa que não estava comprometida a não ferir Balder o agárico penetra no coração de Balder e o mata e Balder descendo então aos mundos subterrâneos o mundo fica sem ele a sua mãe fica desconsolada e vai até o réu desce até os submundos para tentar trazer Balder de volta e aí a deusa ela diz para ela que poderia até liberá-lo se ela conseguisse que todos os seres da terra chorassem por Balder e aí mais uma vez Locke toma a forma de um anciã que se recusa a chorar por Balder aí Balder não pode se recuperar e ele fica aí mas ele é o deus que será ele é o deus que reinará num céu futuro depois do Ragnarok agora graças a isso Locke não é perdoado pelos deuses ele é condenado ele é preso nos subterrâneos e nesses subterrâneos fica uma serpente terrível venenosa pingando veneno sobre ele e a sua esposa Sigurd com uma tigela colhendo veneno vocês vão ver essa imagem quando ela para para despejar o veneno uma gota o toca e ele sofre dores terríveis até o momento em que ele se liberta e vai com seus terríveis filhos e à frente dos gigantes derrotar os deuses aqui a gravura que eu falei para vocês e um pouco da característica dele travesso às vezes bom às vezes mal um ser muito dúbio e os seus filhos ele tem três filhos terríveis como a giganta e esses três filhos são a serpente Ormungandr esse lobo Fenrir que tem o ódio mortal de Odin vai acabar por devorar Odin no Ragnarok e a deusa dos infernos que é um ser em decomposição que é ré ou réla são os três seres que são filhos de Loki e que são os personagens centrais do crepúsculo dos deuses como falei para vocês os dois primeiros homens Aski e Embla criados de dois troncos de árvores pelos deuses Odin vira e vê Odin dá o sopro vital vira e dá o engenho e emoções engenho é a mente e vê os sentidos e a fala e eles são criados e a partir deles a primeira humanidade prospera haverá outra depois do Ragnarok aí o Ragnarok num determinado momento os gigantes se libertam dos subterrâneos lembrem tudo a titanomaquia lá da Grécia os titãs contra os deuses do Olimpo só que aqui eles vêm sim eles libertam a serpente eles libertam o lobo Fenrir eles libertam o cão dos infernos eles libertam todos os monstros até isso existe um cão que nem o Cérbero tem também um cão dos infernos protegendo o lago dos infernos é o lago Guiol e o cão Garmer todos esses monstros são libertados e os gigantes também avançam contra os deuses Ragnarok é o guardador do arco-íris dá o sinal a águia dá o sinal porque uma das coisas que a águia fazia era isso também todos dão o sinal mas nada mais pode ser feito porque era chegado um momento Eodin está muito tranquilo porque ele sabe que não tem jeito é o momento ele tinha visto o futuro ele é o primeiro a ir a combate e é devorado inteiramente pelo lobo ele é devorado por Fenrir e começa a batalha Thor consegue matar a serpente Ormungandr mas morre envenenado pelo seu hálito pestilento e eles vão morrendo Frey tinha perdido a espada mágica dele morre também vão morrendo quase todos vão sendo todos destruídos e aí o Freixo e o Brasil pega fogo todos os mundos se absorvem e são destruídos aí quando você espera que acabou tudo desaparece o sol a lua a terra se afunda do mar as estrelas somem do céu uma imagem uma gravura mais uma vez do Ragnarok essa é uma passagem muito bonita que é citada inclusive por Helena Blavatsky que ela faz uma relação entre essa passagem dos Edas e o mito de Atlântida onde ela diz que de repente quando não havia mais nada ressurgem no céu o filho do sol ressurgem das águas os campos de ida e surge um novo mundo os deuses emergem guiados por Balder que é deus desse mundo que virá Gimil no horizonte surgem dois mundos futuros Aldlang e Wildblain ou seja no futuro ainda haverá mais duas destruições e duas reconstruções depois do Ragnarok ainda haverá mais Ragnaroks ou seja destruirá num patamar e reconstruirá em outro mais duas vezes e se preservam dois seres humanos Lif e Lifthrasir que são os responsáveis são Adão e Eva da humanidade presente a partir deles tudo é reconstruído daí o mundo recomeça renovado purificado pelo fogo o fogo vem destrói tudo e o mundo renasce das chamas como se fosse um fênix purificado pelo fogo nasce o mundo de Gimil bom é isso basicamente para que vocês tenham uma noção foi muito resumido teve que tirar muita coisa mas apenas para que vocês conheçam a riqueza de detalhes por aí vocês poderiam falar de cada um daqueles nove mundos os habitantes que estão lá as características em geral uma mesma tônica o equilíbrio de dualidades uma harmonia ninguém é tão inimigo de ninguém assim vocês veem que até destruição é necessária para purificação que os deuses nascem renovados com a destruição então não existe bem e mal de forma tão radical como a gente imagina tudo é necessário e tudo se equilibra por oposição e um mundo riquíssimo de seres fantásticos de magia de iniciações o próprio deus Odin é iniciado através das provas que ele submete seja um mundo onde existe uma mística muito forte mistérios muito fortes e um sem número de seres além daquilo que a imaginação humana comum costuma conceber ou seja esse era o universo dos escandinavos belo como em geral todas as mitologias são muito rico muito requintado e com determinados pontos cruciais em comum com todas as mitologias do mundo o destino do homem o aperfeiçoamento constante do universo a reconstrução através do fogo esse elemento luminoso vertical do espírito a reconstrução da consciência humana sempre em novos degraus sempre em novos patamares o renascer purificado como nós vimos naquele pequeno desenho animado do início o bucho o bucho o bucho o bucho o bucho A CIDADE NO BRASIL